Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. Nas últimas 24 horas, 514.178 pessoas receberam a primeira dose no país. O total de vacinados chegou a 12.793.737, o que corresponde a 6,04% da população. A segunda dose foi aplicada em 4.334.905 pessoas. 2,05% da população, passamos de 2%, mas uma marca ainda muito baixa, né? É muito pouco mesmo. São cerca de 500 mil doses diárias em um país que teria condições de ofertar até 1,8 milhão de vacinas por dia. Se levar em conta o percentual de vacinados, o Brasil está atrás do Uruguai e da Argentina, sem contar os já sabidos Israel, Estados Unidos e Chile. Perde também para países como Marrocos, Hungria e Turquia, igualmente com ritmo mais acelerado. Já seria ruim se a pandemia por aqui estivesse no mesmo estágio da média de outros países. Só que está pior. A estimativa das autoridades de São Paulo era que o Estado pudesse atingir a marca de 800 mortes num único dia essa semana. Mas nas últimas 24 horas, esse número foi bem maior. 1.021 pessoas morreram com Covid no Estado. E não bastassem os números que retratam o colapso dos hospitais, o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde se notabiliza pelas previsões que não se confirmam. O último recuo ocorreu na terça-feira. A projeção para abril era de 57,1 milhões de doses. Agora, são 47,3 milhões, 10 milhões a menos. As subtrações seguem um padrão já conhecido. Ou o governo apresenta números desatualizados das entregas do Butantan ou da Fiocruz, ou conta com vacinas novas, cuja oferta não bate com a planilha oficial. Até terça-feira, por exemplo, a conta do Ministério da Saúde falava em 1 milhão de doses da vacina da Pfizer já em abril. Agora não fala mais. Os 100 milhões de doses serão entregues até o fim do terceiro trimestre. 13,5 milhões entre abril e junho. E quase 86,5 milhões de julho a setembro. Diante desse cronograma que sempre é atualizado para baixo, quando será possível perceber de fato o aumento do ritmo de vacinação? Dentro de quantas semanas poderemos alcançar a marca de 1 milhão de doses aplicadas por dia? Fiocruz e Butantan já caminham para uma oferta a pleno vapor de suas vacinas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o sanitarista Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, e com o infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Fique com a gente. Dr. Gonzalo Vecina, hoje se aplica, em média, no Brasil, cerca de 500 mil doses da vacina contra a Covid. Para que a gente estivesse em um padrão aceitável, ou mesmo positivo, de vacinação, quantas vacinas por dia a gente deveria estar aplicando? Tecnicamente falando, nós com 38 mil salas de vacina, aplicando seis vacinas por hora durante oito horas, temos condição de fazer 1 milhão 824 mil vacinas por dia. Uma vacinada a cada dez minutos, que são seis vacinas por hora, é absolutamente tranquilo de fazer com uma técnica de enfermagem na sala. Então, 1 milhão 824 vacinas aplicadas em um dia, não é nada do outro mundo para um dia de vacinação com 38 mil salas de vacina no Brasil. É o que nós fazemos quando vamos fazer a vacinação da gripe. A gripe são 80 milhões de vacinas que a gente aplica em dois meses, no máximo três meses, junto com todas as outras vacinas que continuam no calendário vacinal. Então, se você quiser aplicar mais do que 1 milhão e 800 mil doses em um dia, aí nós vamos ter que criar uma situação especial. Vamos viver isso? Acho que nós vamos viver isso. Na medida em que Fio Cruz e Butantan entregarem aquilo que a promessa deles entregar a partir de abril, nós devemos ter que aumentar a nossa capacidade de vacinação. Acredito que, inclusive, com a chegada de vacinas da Covax Facility, ou das vacinas que o Pazuello disse que comprou aí da Pfizer e da Janssen, nós vamos ter que pedir socorro para a iniciativa privada nos ajudar a aplicar vacinas mais rapidamente. Agora, para a gente falar de um número redondo, doutor, 1 milhão de vacinas por dia, considerando o que o senhor conhece da produção tanto do Butantan quanto da Fio Cruz. Quando é que a gente chega lá? Abril. O Butantan está com a produção dele já flat, está estabilizada a capacidade de produção dele. Ele deve estar entregando aí em torno de 16 milhões de doses mês daqui para frente. A Fio Cruz, ela teve um atraso por alguns problemas técnicos lá, mas a partir de abril, ela vai estar entregando 6 milhões de doses semanais, funcionando direto, com 3 turnos de trabalho. Então, nós vamos ter mais 24 milhões da Fio Cruz todo mês. Junto com os 14 milhões do Butantan, nós vamos estar com uma capacidade grande de entrega de vacinas na rede. Aí o que vai sobrar mesmo é a logística e a capacidade de vacinação na periferia do sistema, na atenção primária, nessas 38 mil salas de vacina. Isto não é nenhum tipo de coisa do outro mundo. É normal no sistema nacional de vacinação, porque é um sistema muito grande e muito bom. Falando na capital Potiguar, hoje, sábado, estão abertas 5 salas de vacinação e é para aplicação das doses com os idosos a partir de 80 anos de idade. A Fio Cruz e o Butantan vão ficar nessa batida de entregar em torno de 40 e poucos milhões de doses até janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, fecha a proposta que eles tinham de entrega. Doutor Gonzalo, o senhor mencionou que o Instituto Butantan já está trabalhando no seu ritmo adequado, dentro daquilo que se prevê nas condições. O senhor mencionou que a Fio Cruz enfrentou os seus problemas. Dá para a gente imaginar quando que a Fio Cruz estará nesse mesmo ritmo do Butantan? Eu acredito que até o final de abril eles deverão estar no ritmo esperado. A promessa da presidência da Fio Cruz e de Bill Manguinhos é de estar produzindo 6 milhões de doses por semana, trabalhando em três turnos que já estão prontos, treinados, e já entraram em operação em testes, na parte de testes. E que todos os problemas foram superados. Então, com 6 milhões de doses por semana, eles terão capacidade de entregar 24 milhões de doses mês. Eu espero que isso já esteja acontecendo a partir de abril e que esse ritmo da produção de Butantan, com 14 milhões de doses mês, e Fio Cruz com 24 milhões de doses mês, vá, sim, até o início do funcionamento da fábrica, que deve ser em torno de outubro, novembro. E aí, então, nós vamos ver um novo ritmo, que é o ritmo com a produção do IFA no Brasil e o Envase aqui no Brasil também. Nesse período intermediário, até chegar lá, que a gente está contando ainda com os insumos importados, quais são as variáveis que mais preocupam o senhor para que esse cronograma que o senhor mesmo projeta, que é um pouco otimista, inclusive, a gente pensar em abril, quais são as variáveis mais importantes para que ele dê certo? As variáveis mais importantes são não acontecer nenhum pequeno desastre nas fábricas. As fábricas são boas, estão tudo em ordem, então, mas produção industrial sempre pode ter problema. Então, o primeiro é as fábricas estarem certinhas. O segundo problema é a questão diplomática lá com a China. Para fabricar as vacinas aqui no Brasil, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz precisam de um ingrediente que vem de muito longe, da China, um país que o presidente Bolsonaro, filhos dele e ministros atacaram de várias formas desde o início da pandemia. A ifa que eles estão invasando hoje dos dois laboratórios, a Fiocruz e o Butantan, vem da China. Não acontecer nenhuma outra bobagem como a que aconteceu em fevereiro a partir das declarações idiotas do nosso ministro das Relações Exteriores. Então, se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, a produção está garantida. Agora, com relação ao impacto social, a gente tem hoje cerca de 5% da população imunizada, é uma parcela ainda pequena, inclusive dos grupos prioritários, que ainda estão longe de chegar lá no fim. Quando é que a gente pode imaginar reflexo mesmo da queda de curva de internações e também de óbitos a partir dos resultados obtidos pela vacinação? Eu acho que olhando, por exemplo, de Israel e da Escócia, só a partir de quando mais da metade da população alvo dessa primeira atividade de vacinação for atingido. Mais da metade, nós temos algo em torno de 160, 180 milhões de pessoas com mais de 18 anos que devem ser cobertas nesse processo de vacinação. E mais da metade desse número, mais da metade, 90 milhões de pessoas vacinadas, eu espero que a gente esteja atingindo com tranquilidade por volta de agosto, setembro. Então, vamos imaginar que em setembro a gente tenha, com as duas doses já, cerca de metade da população alvo vacinada. Agora, doutor Gonzalo, caso, por alguma razão, essas nossas previsões não se confirmem nesse curtíssimo prazo, com o ritmo atual, a gente conseguirá ver uma redução efetiva da internação e também de mortes, especialmente das pessoas com mais idade que já estão se vacinando? Difícil, né? Porque, nesse momento, nós estamos andando muito devagar porque não temos vacina. Eu volto a dizer, se nós tivéssemos vacina, a situação seria bem outra. Mas como não temos vacina, aí não dá pra achar que vai dar certo, né? Esse que é o problema. Temos que conseguir aumentar o número de vacinas. Isso só vai acontecer quando a Fiocruz normalizar a produção dela a partir agora do mês de abril. Em relação aos problemas da Fiocruz, além desse problema que teve no envase no início da chegada do IFA, o senhor aponta outro ponto de atenção? Não. A Fiocruz é muito competente, tem um histórico muito importante também na produção de vacinas no Brasil. Eles tiveram, foi azar nesse começo com essa ocorrência. Eu espero que não aconteça mais nada. A Fiocruz é muito competente. Tenho certeza que vão pra frente direitinho. E Butantan também. Doutor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, muito obrigado pela sua participação aqui no Aponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigado. Doutor Renato Kifuri, quanto que a dependência pelos insumos importados como o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, tanto na Fiocruz quanto no Butantan, afetam a nossa capacidade de produção de vacinas. Dá pra esperar um desempenho melhor quando as doses forem efetivamente produzidas por aqui? Enquanto dependermos da importação dos insumos básicos, dos ingredientes farmacológicos, nós não conseguimos avançar na velocidade que gostaríamos, que eu acredito que no segundo semestre, quando tivemos a capacidade, aí tem uma vantagem do nosso programa, que é ter feito acordos de transferência de tecnologia, ou seja, Butantan recebendo capacitação técnica e tecnologia de produzir a Coronavac e Biomanguinhos recebendo todos a transferência para produzir a vacina de Oxford aqui no Brasil, nós ganharemos, no médio, no longo prazo, sustentabilidade e independência na produção dessas vacinas. Por enquanto, ainda dependemos de todas essas entregas erráticas que estamos vendo com atrasos desses insumos básicos. Doutor, considerando as previsões que apontam para uma ampliação importante do fluxo de vacinas da Fiocruz e do Butantan já agora em abril, o senhor acha que isso, por si só, permite o início de um ritmo adequado de vacinação no curto prazo, ou, de fato, agora a gente precisaria ter à disposição outras vacinas que não foram compradas antes, só vão entrar no calendário mais à frente? Olha, toda a planificação desse projeto de aquisição de vacinas que, infelizmente, perdemos o tempo, chegamos atrasados nessa aquisição de doses. O Ministério da Saúde publicou hoje uma nota em que confirma o recebimento, em setembro do ano passado, de uma carta do diretor executivo global da farmacêutica Pfizer, Albert Burla, oferecendo a venda de doses da vacina contra a Covid-19 fabricadas pela empresa. Ela, neste momento, teria um impacto muito grande, né, Carolina? A gente teria uma condição de estar vacinando muito mais gente nesse momento tão agudo da pandemia. Infelizmente, a pandemia nos atingiu de cheio no seu pior momento, justamente nessa fase onde mais precisávamos de vacina no curto prazo. Então, essa produção nacional que você cita de produção grande, de fluxo contínuo de vacinas, eu não sou tão otimista achando que nós conseguiremos isso em abril, março, abril, como era o plano inicial de biomanguinhos e de nós termos aqui a produção 100% nacional. Eu acho que a qualificação de um laboratório deste nível para a produção de vacinas com todos os aspectos de controle de qualidade levará mais tempo. Vamos esperar para que esse tempo seja o menor possível, porque eu acredito, sim, que na hora que nós tivermos produção local sustentada, contínua, com lotes consistentes, com segurança e controle de qualidade realmente eficazes, nós vamos poder produzir milhões, talvez mais, somando os dois laboratórios, mais de um milhão, dois milhões de doses diárias, o que seria realmente um avanço muito grande para a nossa cobertura vacinal no país. Mas eu vejo isso como um médio prazo. Doutor, como é que o senhor analisa esses cronogramas que o Ministério da Saúde sistematicamente divulga e depois recua, né? Nessa terça-feira mesmo havia uma previsão para abril de 57 milhões e 100 mil doses. Já passou para 47,3 milhões de doses. E, além do mais, mesmo nesse novo número, contando com algumas vacinas, por exemplo, com a vacina de fabricação indiana, que nem mesmo ainda tem o aval da Anvisa. Dá para confiar nesses cronogramas e dá para justificar essas reduções sistemáticas de previsão? Infelizmente, não dá para confiar, Roberto. Isso mais parece um plano de intenções do que um cronograma de entrega. Como você bem disse, esse plano de intenções inclui vacinas que não foram nem submetidas a registro no país, nem para uso emergencial na Anvisa. não há dados de fase 3 com a vacina indiana, não há processo de submissão da vacina russa. Então, como é que podemos contar com essas doses de vacinas que estão ainda muito atrasadas no seu processo de registro e de apresentação de seus dados? O próprio cronograma de março, que estabelecia 5 milhões de doses, depois mais 4, mais 3, mais 6, totalizando 20 milhões praticamente em abril ou 18 milhões, infelizmente não vai ser cumprido. Então, esses atrasos nas entregas das doses são prejudiciais para a velocidade, para a velocidade do programa no momento tão necessário. Então, hoje o que nós temos de fato são as vacinas que o Butantan consegue entregar a partir dos ingredientes que recebe da China, as vacinas que a AstraZeneca consegue entregar a partir dos insumos também recebidos do exterior e a pequena quantidade do Covax Facility que nos enviaram já numa primeira remessa um pouco mais de um milhão de doses agora em março. Isto é real, né? E essas são as nossas conquistas até o momento. O que esperamos mais ou menos até o começo de abril termos vacinas para vacinar cerca de um quarto da nossa população elegível, 20 a 25% dos indivíduos a serem vacinados no país. Poderia ser muito melhor sem dúvida, mas nós vamos avançando na velocidade que está sendo possível. A promessa do governo é ter toda a população vacinável imunizada até o fim do ano e a população prioritária no primeiro semestre. O senhor acha que é factível? Eu acho que é factível, sim. Eu acho que pelo menos com uma dose nós vamos conseguir até o final de junho estar com o grupo de risco vacinado. Com a aquisição das vacinas da Pfizer que tem uma entrega prometida no primeiro semestre ainda uma parcela. Eu acho que é possível vacinarmos ao menos com uma dose o público mais vulnerável, a população mais vulnerável no primeiro semestre e se os cronogramas forem cumpridos levando em conta somente essas três vacinas e mais a COVAX Facility, ou seja, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e as vacinas que vierem do COVAX, eu acredito que teremos doses suficientes para vacinar a população acima de 18 anos, que no nosso país serão cerca de 170 milhões de brasileiros com duas doses de cada, nós estamos falando em 350 milhões de doses, esse eu acho que é um plano factível. Mas ainda assim é insuficiente, né, Carolina? A gente tem que lembrar que um ano para vacinar toda a população, mais três, quatro meses para vacinar grupos de risco, num país que registra 90 mil casos por dia, isso antecipa uma mortalidade de 2,9 a 3% que a doença tem aqui entre nós, cerca de 3 mil óbitos por dia nas próximas semanas. Foram registradas no Brasil 3.158 mortes por Covid. O total de vítimas assim chegou a 298.843. É a primeira vez desde o começo da pandemia que passamos de 3 mil mortes em 24 horas. Então a cada semana, a cada quinzena, a cada mês que atrasamos uma vacinação mais ostensiva de nossa população, infelizmente os danos são irrecuperáveis. Doutor, a gente deve ter chegado aqui no Brasil ao longo do ano de diferentes tipos de vacina, né, vacina da Pfizer, vacina da Janssen, estamos negociando com outros laboratórios, cada uma com a sua especificidade, né, a Pfizer, por exemplo, precisa ficar numa temperatura mais baixa, a da Janssen é uma dose única. O que o senhor espera da organização aí desse processo e até dessa questão da refrigeração mesmo, né, quando essas vacinas chegarem na ponta? Vai dar para organizar todo esse esquema de vacinação com 3, 4 tipos de vacinas sendo aplicadas ao mesmo tempo no Brasil? É, esse é um grande desafio, Carolina, você tem toda a razão. Você trabalhar com duas vacinas que hoje nós estamos trabalhando no programa com a Coronavac e a Oxford já é um desafio, porque os intervalos são diferentes, o registro precisa ser adequado, a vigilância de efeitos colaterais de uma e de outra para saber se isso está correndo tudo bem com a segurança das vacinas já é complicado. Trabalharmos com um cenário de 3, 4, 5 vacinas eventualmente disponíveis no programa nunca tivemos essa experiência. Isso, em todos esses aspectos de registro, de operacionalização, de logística, de transporte, de erros programáticos, de vigilância de efeitos colaterais e eventos adversos dessas vacinas cria um cenário completamente desafiador para o programa. Que, obviamente, por mais desafiador que seja, por mais diferente que seja, é necessário. é muito melhor nós termos 5 vacinas, 5 produtores diferentes com mais doses do que ficarmos numa condição de maior comodidade, mais conforto com menos vacinas e sofrendo todos os danos da pandemia. Eu acredito que tudo isso é transponível. Acho que essas são dificuldades que o programa vai precisar se adaptar. O grupo técnico vem se reunindo, eventualmente diferenciando regiões que receberão uma vacina ou outra ou populações que receberão uma vacina ou outra ou os portadores de doenças crônicas recebendo uma ou os trabalhadores essenciais recebendo outras ou, às vezes, os profissionais da saúde ou outra, os idosos. Então, talvez a gente entenda que, em termos operacionais para facilitação, as vacinas possam ser divididas também de acordo com seus diferentes públicos alvos seria uma das ideias. Mas isso tudo vai depender do cronograma de entrega. É difícil muito antecipar todo um plano desse sem realmente saber quando chegarão, quantas chegarão, em que velocidade chegarão para que a gente possa definir isso mais adequadamente. O Ministério da Saúde mudou a orientação para estados, municípios e liberou o uso de todo estoque de vacina contra a Covid para a primeira dose. Doutor Renato, teve uma nota técnica recente agora do Ministério da Saúde indicando a liberação para o maior número de pessoas serem vacinadas, inclusive aquelas doses que inicialmente estavam reservadas como segunda dose ser aplicadas imediatamente para ampliar o número de pessoas. Qual é o nível de confiança que os estados podem ter que haverá, de fato, a segunda dose quando ela for necessária diante dessa nova estratégia? Essa é uma grande questão. Provavelmente, essas primeiras doses hoje que estão sendo aplicadas em todos estão sendo, vamos dizer, contabilizadas com as entregas que esperamos para o dia 30 de março e 6 de abril. 30 de março há uma previsão de 6 milhões de doses de entrega e 2 de abril mais 2 milhões e 400. Então, neste intervalo seria com essas 8 milhões de doses que devem vir para frente, a gente conseguir aplicar as segundas doses em todos aqueles que receberam a primeira dose agora em março. Mas existe um risco, eu acho que esse risco de eventuais atrasos é necessário que seja corrido. Se houver algum atraso na segunda dose e não recebermos no prazo e atrasar um pouco a segunda dose, eu acho que o risco de eventuais prejuízos é menor do que o risco de deixarmos metade da população não vacinada. eu acho que foi uma decisão adequada. A pandemia hoje, o momento que nós estamos vivendo exige que corramos algum grau de risco e eu acho que esse risco embora exista é um risco baixo e talvez, eventualmente, se houver atraso no prazo de aplicação da segunda dose, o prejuízo não deva ser tão grande. Agora, doutor, mesmo com a aplicação das vacinas num ritmo melhor, é importante a gente ter em mente que isso não elimina a necessidade das medidas de distanciamento e proteção. A gente está vendo no Chile, por exemplo, em que uma parcela importante da população já foi vacinada, os casos voltaram a aumentar, talvez em parte justamente por esse otimismo, as pessoas vão relaxando um pouco mais nas medidas de distanciamento e aí tem um efeito rebote. Exatamente. Os Estados Unidos começam já a se preocupar também, exatamente, pelo mesmo cenário, algum relaxamento com parcela da população vacinada e os casos começando as curvas tendendo a se mexer um pouco, voltando um pouco para cima. Então, os países que obtiveram o melhor sucesso, Reino Unido e Israel especificamente, foram aqueles que combinaram medidas duras de distanciamento, lockdown, com vacinação. Então, enquanto você não vacinar uma parcela significativa, você precisa manter essas medidas, até porque essas vacinas não demonstraram ainda uma capacidade de redução da transmissão do vírus em quem é vacinado. Ele pode não adoecer, ele pode não ficar grave, a vacina vai o proteger, mas não necessariamente vai impedi-lo de continuar colaborando ali na cadeia de transmissão da doença e transmitir. Então, essas medidas de distanciamento, de uso de máscara, mesmo naquela população já vacinada, deve persistir até que nós consigamos aí um controle maior da circulação. Doutor Renato Kifuri, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um abraço e um ótimo trabalho. Obrigado, Carolina, obrigado, Roberto, é sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível, nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.